A repórter Cauana Cardoso esteve lá no São Jorge, conversou com alguns moradores e mostrou a fonte deste problema. Vamos ver na reportagem. A água no asfalto é do cano que estourou por conta das obras de duplicação da Avenida Seu Elquinde. O cano quebrado continuou no chão e a escavadeira trabalhando. O problema é que a situação causou falta de água para os moradores do Jardim São Jorge, Novo Horizonte e Jequitibá, na zona norte de Londrina. Essa máquina que está trabalhando aqui quebrou o cano ali, a Senepar veio, mexeu, mexeu, mas foram embora. Seis horas todo mundo foi embora, continuamos sem água. Hoje de manhã voltou uma equipe grande da Senepar, a máquina tornou quebrar o cano e eles mexeram também com o trator ali, foram embora e ficamos sem água do mesmo jeito. E está até agora sem água, você vê, não tem ninguém da Senepar aqui, não tem notícia e a água do povo acabou. O Seu Eleno mora no Jardim São Jorge e está sem água em casa desde a tarde de quinta-feira. A reserva da caixa de água já acabou. Para ele e a família, os transtornos são inúmeros. E os problemas que o senhor está passando por causa dessa falta de água? Todos possíveis, não tomar banho porque a caixa pequena acabou, cachorro no quintal fazendo de tudo, não tem como lavar. Eu estou de férias, não posso tomar um banho no meio da tarde. A esposa está vindo do serviço agora comigo também. Vai chegar em casa cansada, que trabalha com criança, não pode tomar banho porque não tem água. Está desse jeito, tudo largado, largado. Você vê, não tem ninguém aqui da Senepar. E a máquina continua trabalhando. A Avenida São Elkind é uma importante via da Zona Norte de Londrina. Mas ela segue em pista única somente até as Avenidas dos Garis. A partir daqui que essas obras de duplicação estão sendo feitas e seguem até a rua André Boque. O investimento é do governo do estado, de mais de 5 milhões e 600 mil reais. O prazo para a conclusão da duplicação do trecho, de cerca de 1 quilômetro, é de 210 dias. O investimento é do governo do trecho, de cerca de 1 quilômetro, é de 210 dias.